Música Presidente da República, José Ramo Zorta e Reter Sane, Tói Ricas Timor-Leste, já foi naquela visita ao Estado e a Singapura, no Malásia, durante a semana ida. Durante a Singapura, Ramo Zorta, já sornou homólogo Presidente da República Singapura, Halima Yaqub, Primeiro-Ministro, Singapura, Investor Sira, no Entidade Sira Seru Tan. Hoje em Singapura, se o Estado continuou a la visita ao trabalho da Malásia, rode a sormá-lo ao Primeiro-Ministro, Malásia, Anwar Ibrahim, no Lirou em Malásia, rode a met em relação bilateral. Nuné, lheu-se conferência da imprensa, se o Estado, José Ramo Zorta, explica, durante a la visita ao Estado, no Visita ao Trabalho e a Singapura, no Malásia, investidor Barak, maquia interesse a tomar investimento no Timor-Leste, e o setor UEN. A UEN aumenta, investidor Lubukida, Barak, e a Malásia, interessado a tomar UEN, na UEN, na UEN, fulano-lumano, onde há o contato com o UEN, se busca os investimentos, incluindo a área de energia, a área de transporte marítimo, a área de agricultura, em Boas Alenovicina, Carharé. Portanto, o resultado do IAP e a nação ruane, mas que viajam formalmente para a Malásia, nesse polo e a categoria de visita privada, claro, nós privados. Se decimos guardar um aeroporto, encontro o rei, rei e rastro, mas que minha agenda vai vai, e o fulano-lumano, mas que ele prepara a agenda, e muda aquele programa para decimos a delegação. Visita ao Estado, o Presidente da República Anian e a Singapura, o fulano-lumano, o fulano-lumano, e o fulano-lumano, no continuo a visitar o trabalho para a Malásia. Antes de ser Presidente da República, desejamos o horta, a la una visita ao Estado, a Indonésia, Austrália, Estados Unidos, América, Cambosa, no Portugal. Adérito Semenes, bem-vindo a Semenes, de Amén.